Estamos de volta com o Brasil das Gerais, conversando hoje sobre tatuagem. E além das tatuagens artísticas, existem também as tatuagens paramédicas ou corretivas. E o Rogério é especialista nesse assunto. Conta pra gente, Rogério, do que se trata. Essa é uma história engraçada, porque eu queria ser tatuador e todo mundo me procurou pra fazer um monte de coisa de conserto. E eu acabei virando consertador. Acabei me especializando em cobertura, continuação. E são pessoas que se arrependeram das tatuagens? Ou mudaram de ideia? Sim, mudaram de ideia. Teve tatuagem que eu fiz, a pessoa chegou lá dois, três meses e dizia, não gasto mais não, não quero outra. Ou a tatuagem ficou feia e velha depois de alguns anos? A tatuagem é bonita e nova. Não gosto mais. Tem muitas feias, muitas, muitas, muitas feias, tatuagens horrorosas, mal feitas por profissionais não capacitados. E tem muito modismo, tem época que tá na moda tribal, depois tá na época borboleta, beija-flor, né, nos anos 80. Aí de repente fala, gente, pra que eu fui fazer isso? O tal do Ícaro do Led Zeppelin eu nunca vi igual. Qual? O Ícaro do Led Zeppelin, aquele homem com asa, assim, do disco do Led Zeppelin. Foi moda também. Toda hora aparece um, toda hora sai um da caverna, do nada. E aí o que fazer nesse caso? Aí fazer outra tatuagem por cima, né? Muita gente procura laser. Eu não gosto de laser. O laser queima a pele, endurece a pele e a pele fica ruim de tatuar depois. O médico que vende o laser pro cliente, não é ele que vai tatuar. Então ele não tá nem aí pra você se sua pele não ficar boa pra poder fazer depois em cima. E se a pessoa tatuou fulano amor eterno, aí termina o namoro? Demais, acontece demais. Primeiro a gente xinga, né, nesse caso? Ou não faz a tatuagem inicial, né? Você tem certeza? Eu não faço. Nesse caso é melhor tatuar nome de pai, mãe ou de filho, que é pra sempre, né? Eu não faço mais. Eu até faço, mas eu falo, olha, você lembra de mim quando for cobrir. Aí você já garante a segunda sessão. Vai ser o dobro do valor, porque é uma cobertura, ela tem um custo maior do que uma tatuagem nova. Mas dá pra cobrir nesse caso? Dá, dá. Aí tem que pensar um desenho. É uma coisa maior, né? A pessoa tem que ter essa noção, que se ela faz um nomezinho pequeno, a tatuagem por cima, ela vai ser pelo menos o mínimo dobro do tamanho. A gente vai ter que pensar todo um projeto em cima daquilo ali. Então eu prefiro não fazer, eu não faço mais. Já tem uns quase quatro anos que eu adotei essa técnica de não fazer e, tipo, conversar com a cliente, explicar pra ela que aquilo não é tão legal assim. Que, assim, lógico, com ética, mas sempre realmente explicando que aquilo ali pode ser negativo pra ela mais pra frente, que ela pode simplesmente, às vezes, fazer um símbolo com ele. Certo. O nome é uma coisa mais pesada. A gente sempre induz assim, tem um símbolo que vocês dois gostem, façam vocês dois. Mas nome realmente é uma coisa que eu... É muito definitivo. É muito definitivo. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Eu já tampei duas tatuagens. Tampei? Tampei. Por quê? Eu fiz outro em cima, né? Namoro? Terminado? Não, não. Não era nada escrito. Eu fiz uma carpa. A segunda tatuagem que eu fiz foi uma carpa e, tipo, nada a ver com a minha vida, assim, mesmo. Pra que que eu fiz isso um dia? É, acho que talvez eu queria seguir uma linha oriental, assim, talvez, não sei. E aí eu fui e tampei, fiz um Darth Vader, que é o vilão do Star Wars, e deu super certo, porque ele é muito preto, né? E aí tampou a carpa, ficou bem legal, deu certo. A outra que eu já tampei não ficou tão legal assim, e aí eu vou ter que chapar a perna, assim, pra poder resolver. Não faço isso não, eu sou contra chapar. 20 anos que eu tô fazendo concerto, eu sou contra chapar. E aqui, vamos falar... Vamos fazer outra coisa, dá pra fazer coisas ótimas, clarinhas, não precisa chapar. Ai, ó, quem sabe vocês marcam chapar a sessão, aí você resolveu o problema. E todo mundo olha e vê que isso é a cobertura, porque tá chapado, né? Fica na cara, né? Outro conceito também, eu faço muita cobertura e eu desenvolvi técnicas hoje que eu não aumento, às vezes, nem um milímetro pra fora da tatuagem antiga. Se eu tenho uma desse tamanzinho, ela continua com uma desse tamanzinho. Agora, vamos falar das correções, no caso de cicatrizes, de cirurgias, o que que dá pra fazer? É, a mulherada tá com a moda de cirurgia, né? Tá com a moda de cirurgia, põe peito, tira peito, aumenta peito, muda peito, e barriga, abdominoplastia e uma série de procedimentos e procedimentos, milhares de estria e muitas coisas não têm funcionado, as partes de... Temos fotos, vamos mostrar, que aí você vai comentando pra gente lá. As partes de... esse aí foi um... a pessoa colocou e tirou o seio, várias vezes, engravidou, teve que tirar, e aí na hora que costurou o mamilo, ele ficou mal colocado, ele ficou... ele deformou, aí ela pediu pra poder arredondar ele. Fez uma reconstituição da auréola. E na cicatriz embaixo, a gente fez uma flor. E esse aí? Esse... tinha esse calvície que incomodava muito ele, e ele pediu pra fazer essa camuflagem... Um cabelo que você fez? Um cabelo curtinho, raspadinho. E aí, o que mais? Tem muitos procedimentos, então... Olha lá, barriga. É, esse abdominoplastia é mal feita. Não sabe se foi mal feita ou se a pessoa foi maltratada, mal cuidou, né? Porque deu inflamação na cicatriz e eles aplicaram cortisona, então ela ficou com a pele muito fina, transparente e defeituosa, virou buracos, tem vários buracos, se você perceber. E aí a gente conseguiu camuflar os buracos com os desenhos. O desenho faz de uma forma que ele parece que cobre, que tira, usa flor no buraco pra tirar a profundidade do buraco. Então parece que quebra aquele efeito. Muito também queimadura, a pessoa tem o braço todo queimado, queimadura de infância com álcool. Você faz vários desenhos por cima, ele cobre aquela cicatriz, aquele defeito. Então quando você olha, você não vê defeito. Quando você chega pertinho, você passa a mão, você vê o defeito da pele. Nesse caso é uma alegria, né? Isso é uma camuflagem, é uma camuflagem. Eu tenho uma cliente agora recente que ela fez diversos enxertos na perna. Então assim, a perna é uma buraqueira de enxerto. E a gente colocou várias flores assim, em profundidade, pra cima e pra baixo. Então assim, ela foi pra praia, aí ela veio me contar, né? Nossa, o cara veio de longe, nossa, que flor linda, que não sei o que. Depois chegou perto, nossa, é cheio de cicatriz. O cara não tinha visto a cicatriz, ele só viu as flores. Aí foi a glória pra ela, né? Porque a vida inteira todo mundo só falava da cicatriz, né? Todo mundo só viu, nossa, que cicatriz é essa? E aí mudou a visão. O foco, né? Nossa, que flor bonito. Ó, tem uma cicatriz aqui. Então assim, pra ela foi a satisfação total, porque todo mundo só via cicatriz. E agora as pessoas estão vendo a flor. Exatamente. Depois, a cicatriz. Então, isso é legal, isso levanta a autoestima da pessoa, né? Por isso você é o Doutor Tatu, né? O nome Doutor Tatu, exatamente, surgiu exatamente disso. Porque de conserto, conserto, conserto. Que eu falei, eu queria ser tatuador, mas todo mundo me procurou pra consertar. E eu consertei, 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 consertei. Até que eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, chega, não é mais Muse Tatu. Agora vai virar Doutor Tatu. E é que, falando aí nessas partes estranhas, né? Que a gente já chegou a tocar aqui no programa. Quais foram os lugares mais estranhos que vocês já tatuaram? Podem contar? Sempre tem, né? Sempre tem e já fiz tatuagem íntima. Íntima? É, na virilha, bem cavada, assim. E aí deve doer bastante, né? É, ela sentiu bastante. Você fez aonde? O cara fez no pênis. E o que ele quis tatuar, gente? O nome da amante. Ih, Jesus, toma conta. Depois ficava assim, balançando. Vou lá mostrar pro seu marido. Mentira! Você tá falando sério? Aqui, por falar, né? Foi hilário. Eu tava cheio de gente no estúdio, ele falando isso pra todo mundo no estúdio. Todo mundo rachando de rir. Ai, gente. E por falar em dor, ô, 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 Oliver. Conta pra gente qual que é o seu truque pra acabar com a dor. Meu truque é ficar o mais sossegado possível dentro do estúdio, assim. Então, o meu truque que eu uso é levar um amigo pra gente trocar ideia e rir. Durante a tatuagem. Durante a tatuagem. Agora, uma coisa que não funciona real, assim, eu já tentei, conhecimento empírico, é chegar bêbado. Tatuar bêbado. Intensifica a dor. É pior ainda. Muito pior. De ressaca, então, nem pensar. Não vá. Não vá. Não vale a pena, né? É, não tatue de ressaca. E aqui, a gente, no começo do programa tava falando sobre o significado da tatuagem. Em cada parte do mundo, antes da gente encerrar, vamos dar só uma passada aí nos lugares, nas curiosidades mais legais. No Japão, o que que significa? No Japão é rebeldia, é o contra-sistema, né? Porque eles... É a máfia. Eles faziam a máfia. Então, as pessoas de bem não tinham tatuagem. Quando eles queriam punir uma pessoa, eles faziam uma tatuagem na pessoa. Pra ela ser punida, ser marcada, que ela é uma pessoa não sociável. E tem uma tatuagem que só aparece em determinados momentos lá no Japão, não tem? Uma tinta, uma técnica usada? Eles inventaram as tintas de fluorescência aí, que só quando tem luz fluorescente. Mas não é uma coisa que é... Muito usada. Muito permitido, muito autorizado em vários lugares. No Brasil, inclusive, ela não é... Não é autorizada. Não é autorizada, né? Não é autorizada. Porque ela tem indícios de ser cancerígena, né? É. Não, entendi. A gente tem na Nova Zelândia, que é legal, a história da Nova Zelândia, dos maores, né? Estatua a cara. Que normalmente as histórias dos maores são as histórias das famílias das pessoas que são tabacadas. Ah, que legal, né? Então, o maoro, ele tem todo um contexto atrás dele, do porquê tem aquelas formas e tudo que é a história normalmente da família da pessoa. E eles tatuam o rosto. Também. E no Tahiti? Pouco o corpo e muito o rosto. No Tahiti, tem uma história triste na época da Inquisição, quando eles estavam tentando... Como é que fala? O pessoal da igreja estava tentando doutrinar os tatuianos. Eles queimavam as tatuagens para tentar tirar as tatuagens. Mataram milhares de tatuianos. Isso não funcionou, não deu certo. E o Tahiti faz mais ou menos como o maori. Ele representa a vida dele nas tatuagens. Então, animais do mar, animais da terra, aqueles tatuam no corpo, que são representação de vida deles ali. E tem aquelas tatuagens que são feitas sem a máquina, só com... É, nesses lugares é. O Tahiti, por exemplo, é. São duas técnicas. O maori é, o Tahiti é, o Japão é. São técnicas diferentes, né? E aí o barato é você viajar para esses lugares e voltar com uma tatuagem dessas. A Angelina Jolie foi lá no Borneo, né? Foi lá fazer na Indonésia. Você vai lá no foco da história. E na África também, a gente não pode deixar de dizer, né? É, a África, ela usa outros procedimentos, que é a escarificação. Como a pele é muito negra, ela não mostra a tinta, então eles fazem cortes com lâminas. Esses cortes viram cicatrizes em quelóide bem alto. E eles desenham com essas quelóides, fazendo vários tipos de formas de geométrica. Tem um significado também, né? Tem a tribo dos homens crocodilo, que eles cortam em sequência, assim. Então a pele fica parecendo um couro de crocodilo. Inclusive tem a Débito aqui no Brasil, né? Tem várias pessoas que fazem isso. Tem, tem. Tem modificação corporal, ela engloba também a escarificação, o branding também. E é tipo com a sua marcação, né? Também. E a gente tá chegando ao final do programa, eu acho que uma pergunta também que eu não posso deixar de fazer é o seguinte, essa história de tatuagem como protesto ou uma forma de subversão, ainda existe ou é um mito? Existe. Ela existe sim, porque é como se você levasse uma bandeira, né? Então hoje em dia a gente tem aí o feminismo muito latente e a tatuagem pro feminismo ela é também empoderadora, né? Então voltando um pouco no assunto que a gente tá falando da paramédica, eu tenho clientes minhas de todas as idades que às vezes vem fazer a tatuagem como um modo também de trabalhar um trauma, de trabalhar algum tipo de agressão que ela possa ter passado. Então eu tenho feito também muitas tatuagens em cicatrizes, às vezes de agressões domésticas ou também de cirurgias. E hoje em dia também tem quebrado esse padrão da pele negra, nós temos tatuadoras maravilhosas que hoje em dia trabalham só com a pele negra, que dá pra fazer sim tatuagem em pele negra e as mulheres têm tido bastante força pra ir atrás disso e trabalhar isso de uma forma melhor, assim. Então é um modo de protesto também. E deixa então um recado que você queria dar no final do programa? Porque nós temos muitas redes de ajuda femininas também, então no Facebook tem bastantes grupos, tanto de tatuagem, nós temos o Tatu das Minas, tem o Body Pacing das Minas, tem Compro Quem Faz das Minas, que tem inclusive aqui em BH, são grupos muito bons, tem um que indica uma mina que é do Brasil inteiro, que são redes de ajuda que você pode estar ali mostrando o seu trabalho como mulher, mas também dando ajuda pra mulheres que estão procurando aquela prestação de serviço. Então acaba que ajuda uma rede que todo mundo tá ali se fortalecendo. Tá certo. Pra gente encerrar, qual que é o próximo, próxima tatuagem? O peito. O peito, né? Tá certo. E você, Rogério, quer deixar um recado final? Pois é, eu vou só concluir o que a gente falou da paramédica, que eu trabalho com essa parte de mamilo de auréolas, né? As mulheres que perdem a auréola por motivos de câncer, que fazem a mastecostomia total, radical e outros procedimentos que aumentam, diminuem e deformam as auréolas, as pessoas têm procurado muito isso e têm criado uma rede de especialização nessa área. Então tá todo mundo também convidado a conhecer melhor esse trabalho. Eu já tenho feito isso. Eu lancei uma campanha pras pessoas de baixa renda, que sofreram com o câncer. Uma campanha pras pessoas que tiveram problemas de câncer. Que a gente doa esse procedimento, né? Pras pessoas, eles fazem a inscrição e a gente seleciona pessoas mais carentes pra gente poder doar esse procedimento. Pra levantar a autoestima da pessoa, porque a pessoa já teve todo o processo, já passou por toda aquela perda. Então, ela vem e a gente faz uma seleção. Tá certo. Ô gente, o Brasil da Geragem hoje, infelizmente, vai chegando ao final. Muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho e pelas tatuagens. no Brasil. Obrigada também a você de casa pela companhia de sempre. Nessa terça eu tô de volta falando sobre BNI, um método que está ganhando cada vez mais espaço pra fortalecer os empreendimentos. Quer saber mais? Às seis da tarde aqui na Rede Minas. Uma boa noite pra você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.